Sabe, tem um tempo que eu quero te dizer Desde o dia em que eu conheci você Não paro de pensar Que a tela fria desse celular Não é suficiente pra me conectar Nem pra mostrar tudo que eu tenho pra falar pra você Então me diz O que fazer Pra te superar Pra esquecer a falta que você me faz Me diz O que você fez Pra conseguir Esquecer tudo aquilo que a gente viveu de uma vez De uma vez Mas eu não tenho Essa habilidade Pra te esquecer com facilidade Mas eu não tenho a capacidade De me refazer com facilidade Então me diz O que fazer Pra te superar Pra esquecer a falta que você me faz Me diz Me diz O que você fez Pra conseguir Esquecer tudo aquilo Eu vou lembrando na minha mente Tanta coisa indecente Tua falta iminente Que me faz ver Que eu preciso de você aqui Por isso eu canto pra você ouvir Eu vou lembrando na minha mente Eu vou lembrando na minha mente Do teu jeito independente Quase sempre inconsequente Que me faz ver Que eu preciso de você Mas eu preciso te esquecer Mas eu não tenho Essa habilidade Pra te esquecer Com facilidade Mas eu não tenho Essa habilidade De me refazer Com facilidade Mas eu não tenho Essa habilidade Pra te esquecer Com facilidade Eu vou lembrando na minha mente Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa